Deus da minha alma Deus da minha alma Deus da minha alma e entre outros amigos que aqui estão pegue sua Bíblia o Abre Neemias capítulo 4 versículo 2 a epigrafia do texto vai dizer vai dizer o seguinte os inimigos pretendem retardar a edificação dos novos verso 2 do capítulo 4 de Neemias diz assim e falou na presença de seus irmãos e falou na presença de seus irmãos de todo o exército de São Marinho disse que fazem estes fracos que fazem estes fracos judeus permite-se isso sacrificarão acabarão num só dia vivificarão do montão de pó e de pedras que foram queimadas fala comigo vivificarão vivificarão do pó e das pedras queimadas versículo 6 diz assim assim edificamos o muro e todo muro se encerrou até a sua metade porque o coração do povo se inclinava a trabalhar versículo 17 preste atenção nesse versículo os que edificavam o muro os que traziam as cargas que carregavam cada um com uma mão fazia obra e na outra tinha a mais repita comigo em uma mão em uma mão edifica edifica com outra mão com outra mão você luta você luta coloque a bíblia sobre o banco segure a mão desse crente porque você vai profetizar e profetizar é um negócio cego profetizar tem que estar debaixo da graça da autoridade de Deus olha pra essa pessoa que está ao teu lado Deus me colocou como voz profética pra tua vida nessa noite os teus inimigos estão perguntando se você vai acabar num dia só eles pensaram que você não ia nem começar e agora estão preocupados porque acham que você vai acabar num dia só só isso daí já é motivo de você ganhar validei mais um negócio validei mais um negócio validei mais um negócio validei se Deus usar minha vida pra você o negro estão ficando com medo de você pare já porque com uma mão ai ele não entendeu com uma mão você edifica mas coloca a mão você luta com uma mão você protege a tua casa e coloca a mão e você luta por ela porque o Deus é a tua casa protege a tua vida te chamou pra edificar será que você pode levantar a mão desse crente junto com você e adorar cada vez que prega a palavra do Senhor nessa mensagem eu sinto a glória de Deus como na primeira vez se eu pudesse colocar um título nessa mensagem eu colocaria com uma mão construa e com a outra lute pelo que Deus te deu a palavra de Deus em Neemias livro da reconstrução vai contar a história de uma Jerusalém eu preciso ser rápido eu tenho um bom tempo então eu vou pedir pra você dobrar a sua atenção preste atenção que eu tenho algo de Deus pra mim e pra sua vida o cenário do livro de Neemias é um cenário caótico que cenário é esse pastor Alexandre? é um cenário de Jerusalém devastada é um cenário de Jerusalém destruída destruída por quê? por desobediência a Deus Jerusalém destruída seus muros são queimados o povo é levado cativo como escravo por desobedecer a Deus por andar fora da vontade de Deus agora o tempo passa e Deus vai levantar pessoas no meio do cativeiro Deus vai levantar um homem no meio do cativeiro um homem que servia a face a face ao rei um homem que tinha acesso ao rei um homem que podia até ser passivo de morte se assim o rei achasse que ele estava destenhando fazendo qualquer outra coisa um homem chamado Neemias diga Neemias Neemias chamado chamado para reconstruir e no tempo em presente não é diferente Deus ainda conta com Neemias nesse tempo Deus ainda conta com Neemias vida de se assim o rei anha com neemias seja um neemias esse tempo pode reconstruir pode voltar a reivindicar Deus vai levantar um homem chamado Deus Esse homem vai receber a graça de Deus Porque a sentença de um rei Quando olhava para um servo E via dele um servo Antes de ter uma sentença de morte Esse camarada não está entendendo Que ele está na presença do rei Como ele não está entendendo Que ele está na presença do rei Ele vai morrer Para que ele sirva De lição Aqueles que vão vir depois Para que os outros sábios Vão se portar diante de um rei Mas agora Neemias Vai fazer aquilo que ele fazia Servir ao seu rei Mas o semblante de Neemias Estava triste Porque a sua cidade O seu povo, a sua terra Estava em sofrimento Jerusalém estava queimada Ele estava vivendo numa condição até boa Mesmo no meio daquilo tudo Deus tinha poupado Neemias Dado a ele a condição de ser um certo real Dado a ele a condição de entrar na sala do plano Mas o seu coração estava triste Porque imagine Eu quero aqui aplicar Ele olha e fala Eu estou aqui Mas a minha família como está Os meus parentes como estão A minha cidade como está E aquilo trazia Sofrimento ao coração dele O rei vai perguntar Neemias O que é que o seu semblante está triste Eu posso conjecturar aqui Que de repente Ele gerou Falou Meu Deus Será que eu vou morrer? O rei percebeu A minha tristeza Vale para esse crente Que está do meu lado O rei te conhece Vale o rei te conhece Você pode sorrir para todo mundo Você pode até fingir para alguém Mas o rei sabe quem você é O rei conhece a tua personalidade Ele conhece o teu rosto Ele conhece o teu semblante E ele sabe do que você precisa O rei que tinha toda a autoridade Vai falar Neemias O que está acontecendo com você Engraçado como Deus Ele começa a trabalhar O favor daquele que serve a ele Quantos vieram aqui buscar Deus levanta as suas bolsas E o meu lado Se você não corre Você está entendendo O que eu estou falando A sentença de Neemias É de morte Mas olha o que o rei faz O rei atua totalmente O negócio e fala Neemias Eu não quero saber Eu não quero matar você Eu não quero tirar tua mente Eu quero entender O que você precisa Ei, você estou hoje Na presença do rei Você está na sala do trono Ele está perguntando O que é que você precisa Tira essa angústia do teu coração Muda esse rosto Eu não quero ver você Que a mim faz com isso Deus muda o negócio Aplicando aqui O rei muda o negócio E meu irmão fala Como que eu posso estar alegre Minha cidade está devastada Os muros estão queimados O cenário é caótico Aplica agora na nossa vida Quantas das vezes nós vimos Para a igreja Para a presença do rei Mas só Deus sabe Como está a tua casa Só Deus sabe Como está o teu casamento Só Deus sabe Como está o teu trabalho Só Deus sabe Como está a tua vida E a minha E a vida espiritual Nós mais vezes Esperamos E a igreja pensando Em tantas coisas Deus muda Deus faz Deus entra Deus move As vezes nós vimos A presença do rei Mas o nosso coração Está no escado O rei pega e fala Da igreja Siga-se sentante Imagine Por que rei Porque hoje O negócio vai ser diferente Até aqui Quem ficou triste Na minha presença Sofreu pena de morte Porque o negócio Era esse O histórico Era esse Mas contigo O negócio Vai ser diferente Olha para esse cliente Que está falando E fala Contigo o negócio Vai ser diferente Contigo o negócio Vai ser diferente Até aqui Muita gente morreu Mas o Deus que te chamou Te chamou Para te dar vida Te chamou Para mudar circunstâncias Te chamou Para reconstruir E mesmo Eu vou te dar Carta Eu vou te dar Condição Vai E edifica E nemias Vai E edifica O rei Está falando Para você Hoje é só uma coisa Eu acho que você Não entendeu ainda Por que você Está parado A palavra do rei O que ele está fazendo Ainda aqui rapaz Eu já liberei a palavra Eu já assinei o decreto Vai e faz aquilo Que Deus te chamou Para fazer Vai e faz aquilo Que Deus te capacitou Para fazer E mesmo vai sair Vai para Jesus ali E a primeira coisa Que uma coisa É falar E outra coisa É ver a condição Tem gente que fala Para cá E se fosse comigo Se fosse comigo Se fosse comigo Era melhor Se fosse comigo Eu fazia 15 vezes É melhor Se fosse comigo Não estava assim Se fosse comigo Não estava chato Se fosse comigo Se fosse comigo Se fosse comigo É tempo de pagar E ficar falando Se fosse comigo É hora de reagir Olha para esse grande E fala Reaja 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 Faça alguma coisa Ele se depara Com a cidade E fala O negócio está pior Do que eu pensava Ele vai andando Vai pelas portas Da cidade de Jerusalém Vai vendo Que o estado de Jerusalém Era bem pior Do que o que parecia Do que eu havia contado Mas Deus Estava Condemidos Olha para esse crente E fala assim Deus está contigo Vale se mexe Faz alguma coisa O rei já te deu Decreto O rei já te deu Material Faz O que você tem Que fazer Aleluia Nemias vai chamar O chato do povo E vai dar Uma palavra de ânimo Para aqueles poucos Que sobraram Para os poucos Cativos de Jerusalém E vai falar O negócio é o seguinte Deus está com a gente O cenário É triste O que é a pior coisa É tão bom Só com a peneia O negócio está ruim Mas a pessoa Quer levar aqui Tá bom O negócio está destruído Mas a pessoa Quer levar O ego Eu sei Não Tá bom Agora como Que você vai Consertar algo Que você não consegue Reconhecer Que precisa ser Consertado Como Deus Vai usar a tua vida Se você não consegue Nem ter a humildade De reconhecer Que aquilo Precisa de pulseira Nem mesmo Não vai Só com a peneira Não Vai falar Não Eu estou bem Não Eu estou triste Você reparou Que nem mesmo Foi verdadeiro Mas estou dentro E nisso Quando o rei Pergunta Ele fala Tá bem Tô triste Ei Não Tente Tampal Só com a peneira Se tá ruim Fala Deus Eu tô aqui Eu tô ruim Pai Me levanta Pai Me ajuda Pai Eu preciso Pai Eu necessito Pai Eu desço Pai Eu reconheço Pai Eu nunca vi Ninguém chamar ambulância Se a pessoa Reconhecer Que tá passando Tem gente Que quer ajuda De Deus Mas não quer reconhecer O que sabe Que tá Chega Tem gente Vai fazer Totalmente O que a peneira Vai falar O negócio tá ruim Sabe o que tá Escreto aqui Os muros Estão no pó E as pedras Estão queimadas Tá Ruim E a pior coisa É você identificar O que o que vai Por causa da liga Porque a liga Se perde pelo calor O calor Dissipa Se você vê aí Grandes constituições Quando queimam O que que acontece Pode ser forte o que for Queimou Vai ruir É questão de tempo É questão da potência Do calor E arrepentemente Você tá Num calor Numa fornalha Sendo queimado E a liga do teu muro Tu ainda embora E você tá falando Vai ruir Vai ruir Vai ruir Mas hoje tem Neemias na casa Hoje tem Neemias Casa não tem Neemias É diferente Você tá falando Se eu não vou aguentar Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Neemias falando Não vai cair Não Por que Eu tô aqui Rapaz Eu já cheguei Eu tô aqui Eu cheguei Sabe o que tá faltando Você mostrar O que Deus te deu Tem gente Que chega no lugar Parece que ele não chegou É a mesma coisa Que nada Mas lá Tem gente Que chega no lugar Ele chega Determinado Ele fala assim Eu vou conseguir As pessoas falam Mas ninguém Ninguém conseguiu Ele fala Eu vou conseguir E aí ele falou Tem gente Que chega no lugar Ele fala assim Não dá pra mim Mas tem gente Que chega no lugar E fala Vai dar Mas ninguém conseguiu Vai dar Por que Porque o Senhor é comigo Porque o Senhor é o dono Da minha vida Porque o Senhor é o dono Da minha casa E ele me chamou Pra reconstruir De repente Se alguém fala De mim Vai dar Vai dar Nemias Abre os olhos Os muros Estão no pó As pedras Estão queimadas Sabe o que eu estava falando Nemias O muro Já não dá Mais liga Posso até Conjecturar Alguém fala Que você acha Que a gente Já não tentou Tocar uma massinha Você acha Que alguém De repente Não tentou Tocar um Negocinho Os muros Estão queimados De repente De repente Alguém Que entendia De obra Falou Joga a toalha De repente Você saiu de casa E até ouviu Essa palavra Falando Faga a toalha Deixe teu casamento Pra lá Falando Joga a toalha Deixe teus filhos Deixe pra lá Ciclano Joga a toalha Deixe teu sonho Teu projeto Pra lá Tá no pó Tá queimado Não dá mais Acabou Bata no peito E fala assim Eu tô aqui Não, você não entendeu Bata no peito E fala Eu tô aqui O que está comigo Vale É bem maior O que está comigo É bem maior O que está comigo É bem maior Será que você Vai ser diferente Porque chegou o edificador Chegou o edificador E ele vai dar a palavra De tal forma Que o povo vai se animar E na metade de um dia O negócio já estava Tão evoluído Que quem pensou Que eles não iam nem conversar Já estava ficando com medo Do que eles representariam A partir daquele momento Presta atenção No que eu vou te explicar Quem não queria A edificação do vulgo É os inimigos Porque aí já é Uma edificada Representa Uma ameaça Para o inimigo Você tá entendendo? Você é cheio de Deus É uma ameaça Para Satanás Então ele luta O tempo todo Para te desestabilizar Para não Para não deixar você Levantar os muros Que protegem A tua vida A tua casa O teu casamento E os teus filhos Ele luta com você Porque ele acredita Às vezes Mais do que você Do que o potencial Sabia que os inimigos Acreditavam mais em Jael Que o próprio povo Que tava em Jael Ou não Ele não pode Não pode Não dá Não vai Não vou deixar Não vou Não vou Não vou Porque é porque Se eles se levantarem Olha pra esse crente Tato lá Deu um sorrisinho E fala assim Rapaz Você não sabe A força que morra Dentro de você Satanás já tá com medo De você Só porque você Esforçou Levantar a mão E dar glória Só porque você Esforçou Dizer mais coisa Contigo Só porque você É a glória Eu tô sentindo A graça De me agradecendo Reage 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 Só o fato de você Ameaçar Se levantar A cara É pra ele Eu tô ameaçando Eu tô ameaçando Não posso deixar Não posso Não posso Quando o inimigo olha aqui Ela não só veio Como ela chorou Sabateou Sentiu a presença De Deus Deus levantou Com o livramento Da casa dela Levantou o sonho Levantou o projeto Meu Deus Eu pensei que ela Nem tinha E agora Olha como ela tá Agora Olha Aleluia Sabe o que é isso? Eu gravo o santanás Falando Pensei que ele nem ia vir Para o meu Deus Aí quando ele olha Ele já fica assustado Pensei que ele nem ia falar Pastor, tô contigo Agora ele veio e falou Pastor, tô contigo E falou Que pode trabalhar Que quer fazer a obra de Deus Eu tenho que parar Eu tenho que parar Eu tenho que parar essa mulher Assim que é Os inimigos da obra Só que Deus agora vai revelar O plano de santanás Aos trabalhadores da obra Nem mim E aqui eu finalizo O plano é a distrair Para confundir E depois destruir Para distrair Para confundir Para depois Te destruir O plano de santanás É assim Ele fala Primeiro eu vou distrair Eu vou fazer E olhar para outras coisas E não para o sentido real Da batalha dele Eu vou distrair ele Com as coisas desse mundo Eu vou entomar A conta do tempo dele Com as coisas desse mundo Eu vou distrair ele E quando ele menos esperar Ele vai ficar confuso Porque ele vai perder A direção Que Deus deu E quando ele perder A direção de Deus Ele vai sair fora Da presença de Deus E quando nós saímos Fora da presença de Deus Ficamos descobertos E podemos ser Destruídos Fala Senhor Só que tem problema Fala só que tem problema Me ajude Só que tem problema Fala Vai para Satanás Deus revelou tudinho hoje Olha para esse grande pariu Deus revelou tudinho hoje Você só vai continuar assim Se você quiser Você só vai permanecer assim Eu estou sentindo A glória de Deus Você só vai ficar aí Se você quiser Aí olha Fala que Deus é lindo Fala que Deus é lindo Fala que Deus é lindo Porque o diabo Ele veio quebrar Matar Roubar e Matar Roubar e Mas Deus veio para quê? Para nos dar vida E vida com? Matar Aí olha o que Deus vai fazer Para eliminar o povo do diabo E minhas A partir de hoje É mulher de bebê numa mão E a espada na outra É mulher de bebê numa mão E a espada na outra E o amor da garraça Com a boca da nossa estrada Com a boca da garraça Com a boca da nossa estrada Ele quer agir E liga comigo Pai assim Está na hora de reagir Pai está na hora de reagir Pai eu não sei como você chegou Pai eu não sei como você chegou Mas eu sei como você vai sair Aleluia Jesus eu estou falando Que Deus hoje revelou Para o tanto do diabo Eu estou falando Que Deus hoje está E mandou a tua casa Estão nos da tua vida Você vai dar A partir de hoje A partir de hoje É diferente Com a mão Eu gosto Com a outra Eu luto Pai numa mão A mulher de bebê Dá a outra a espada Quem tem mulher 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 a espada Obrigado.